A gente falou de algumas cidades, pois a cidade de Santa Rosa recebeu ontem aquela que é considerada a filha mais ilustre da cidade. Com o título de Rainha dos Baixinhos, a Xuxa chegou para gravações de um documentário da Globoplay que vai contar a trajetória dela. A gente vai convidar agora para a tela a Lenise Slavski, que vai nos contar detalhes desta visita e com as suas informações. Vamos pintar um arco-íris de energia para deixar o mundo mais cheio de alegria, Lenise. Bom dia! Bom dia, Josmar! Para você, para quem nos acompanha, coisa boa a gente começar aqui o Bom Dia falando de coisa boa. Então, a Xuxa chegou aqui em Santa Rosa ontem à tarde, uma vinda muito esperada pelos fãs. E, inclusive, para contextualizar o pessoal, a Xuxa nasceu e viveu aqui em Santa Rosa, parte da infância. Inclusive, nessa casa aqui, onde eu estou na frente, ela viveu com a família até os 7 anos de idade. Agora, vamos ver umas imagens dessa chegada dela, que, como eu disse, foi bastante aguardada pelos fãs. Ela chegou aqui no aeroporto de Santa Rosa por volta das 4 da tarde e veio acompanhada de algumas pessoas, entre elas a irmã e a filha Sasha, a eterna rainha dos baixinhos, como é conhecida, foi muito bem recebida. Dezenas de fãs estavam aguardando essa chegada. Ela desceu do avião e foi direto para a grade, onde eles estavam aguardando. Então, na tentativa de tirar uma foto, pedir um autógrafo, e assim ela fez. Tirou foto com os fãs, deu autógrafo, conversou. Então, foi uma chegada bem esperada e ela muito bem recebida por quem estava aguardando ela. Depois, a Xuxa foi para o hotel, onde ela fica, até sexta-feira, para fazer essas gravações. Lá também tinha bastante gente esperando por ela. Na tentativa de um aceno, um oi, que a gente sabe que, para um fã mesmo, que de longe, por conta da pandemia, esse contato, esse carinho é bastante importante. Inclusive, esses fãs que estavam aguardando ela, muitos deles, eu encontrei durante o dia aqui em Santa Rosa, porque a maioria deles vieram de fora, Josmar. Tem gente que veio da região metropolitana, gente que veio da Argentina, aqui também da região norte, bastante gente de fora, vindo para Santa Rosa, para esse encontro. O meu colega Everson Dornelis foi quem fez essa recepção, essa chegada da Xuxa, e conseguiu falar com ela de pertinho. Vamos ver, então, o que ela fala sobre essa vinda, depois de 20 anos à terra onde ela nasceu. Eu sei a história de Santa Rosa através da minha mãe, através do meu pai, dos meus irmãos, dos meus avós. E eu tenho lido muita coisa também de Santa Rosa, eu tenho tanto orgulho, eu não sei se vocês sabem o orgulho que eu tenho, aliás, eu tento falar isso o tempo todo, eu tenho muito orgulho de ter nascido numa cidade pequena, mas tão grandiosa ao mesmo tempo, entendeu? Um documentário era impossível não começar por Santa Rosa, né? A gente começou a gravar muita coisa já no Rio e Santa Rosa estava nos planos desde o início, porque as pessoas me perguntam muito histórias e eu conto muito dos meus primos, das minhas primas, das minhas férias. Mesmo saindo daqui com pouca idade, eu voltava muito para passar as férias aqui, então tem muita história para contar e agora eu estou muito feliz porque eu vou poder mostrar a história para a minha filha, sabe? Eu chegar para ela e dizer, olha, aqui que eu nasci, aqui que eu fiquei um tempo, aqui que eu passava. As gravações desse documentário devem começar hoje à tarde, inclusive a casa, que é um dos pontos onde a Xuxa deve gravar junto com a equipe. Isso aí que ela falou, de mostrar a cidade onde ela nasceu, onde ela viveu até os sete anos para a filha, agora é um dos objetivos da Xuxa. Hoje pela manhã, as informações que a gente tem é que ela deve passear pela cidade, né? Justamente para conseguir fazer esse roteiro com a família e relembrar os bons momentos que ela viveu aqui na conhecida, carinhosamente, como a terra da Xuxa. Inclusive nessa rua aqui onde eu estou, que é o chamado Complexo da Xuxa, bem na entrada dela tem um pórtico justamente com essa frase, que Santa Rosa é a terra da Xuxa. Então a gente vai seguir acompanhando, Josmar, essa passagem que com certeza é uma marca bem forte aqui para a cidade, já que esse documentário deve rodar o mundo, né? Então leva o nome da cidade aí para todos os cantos. Volto com você. Que legal, hein? Se a Xuxa vai caminhar pela cidade, vai dar aquela correria com certeza. E que legal que a gente está podendo acompanhar e vai mostrar aqui para todo mundo ao longo dos nossos telejornais. Lenise Straves, obrigado. Lenise, que L no abecedário da Xuxa é de... Você lembra agora? Qual é a letra L no abecedário da Xuxa? Bá, né? Te peguei. Não vou lembrar, Josmar. Tá bom. L liberdade, viu? A gente... Tomei essa... Ah, olha aí, uma ótima palavra, né? Ótima palavra, viu? Eu vou te agradecer as informações e vou chamar agora uma pessoa que começa com S de saudade. Também faz parte do abecedário, viu? É assim... A CIDADE NO BRASIL